Música O Tribunal de Contas dos Municípios está promovendo neste mês de dezembro a campanha Natal TCM Social. 260 cestas de alimentos foram arrecadadas junto aos servidores do órgão para serem destinadas a três entidades filantrópicas de Goiânia que cuidam de crianças, jovens e idosos. Este é o sétimo ano que o TCM promove a campanha. Um dos locais beneficiados é o Centro de Reabilitação Movimentos Jovens Livres. Durante a entrega dos donativos, o coral do TCM em Cantos de Goiás fez apresentações. Música São pessoas usadas pelo Senhor que nos abençoou aqui, é muito gratificante, eu fico muito feliz. A visita da TCM para nós foi de grande valia, de grande importância, porque nós sentimos honrados, sentimos amados e valorizados e percebemos que não estamos sós. O TCM Social está atuando, fazendo transbordar a ação do Tribunal de Contas nesse viés de solidariedade, de apoio às pessoas, às instituições filantrópicas que lutam com tanta dificuldade. Dedicação e transparência. TCM de Goiás, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Música